O Soma... ...como... ...segure... Oi, se você for não é ruim. Você não está falando de uma coisa que você está falando. O que você está? Ele também é um descanso. Se você for realmente descanso... ...e o que eles falaram agora, eles estão falando... Oi, Aikitsu! Se você for descanso, se você for descanso? O que é isso? O que é isso? Eu não quero falar agora!